Hello ladies! Tudo bom? Malta, então, tudo bem com vocês? Há um ano atrás, praticamente, eu tinha feito o tour pelo quarto onde eu estava a morar com o Sandro Entretanto eu vim para casa minha e ti e vocês disseram Sara, mostra-nos tour pelo quarto onde estás agora Então eu vou trazer-vos Eu, antes de ontem, estive a fazer uma limpeza geral ao quarto Portanto, eu queria gravar essa limpeza para vocês Só que depois, digamos que eu distraí-me Enquanto estava a limpar Então, pronto, não consegui trazer muitas peças Desculpa, mas ainda irei trazer isso para vocês Antes de seguirmos para o vídeo, vocês virem aqui no meu quarto Coloca já o teu like, não te esqueças Porque nós estamos a crescer aqui Portanto, mete já o teu like para crescermos ainda mais Subscreve o canal, estamos com 417 amorzinhos E quero retirar agora para vos agradecer Porque por dia a gente tem tido um a dois amorzinhos por dia E eu estou muito, 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 muito contente E estamos a crescer juntos e estou muito feliz Portanto, vamos para o tour pelo quarto Vem comigo Malta, vamos começar por esta parte Que é o lado da minha irmã Onde as coisinhas dela Onde a gente mete sempre coisas a carregar Onde tem as tomadas Depois aqui temos uma cómoda Aqui é onde a gente coloca as coisinhas e as meias Este é da minha irmã, este é meu Aqui como vocês podem ver Esta trinca foi do Sr. Blush Foi ele Malta, depois temos aqui a minha janela Que a vista dá para o campo Como vocês podem ver Nossos cortinados Bem coloridos Malta, temos aqui Hello ladies Malta, como vocês puderam reparar Aqui o meu quarto tem muita umidade Olhem ali, né? Tem muita umidade Eu tento esfregar Mesmo assim sai um pouco Não sai completamente Mas no verão eu vou ver se consigo Se consigo não Vou fazê-lo Há umas tintas que é a prova de umidade Eu não sabia que tinha E vamos pintar aqui o quarto a ver se Não acontece Porque não vale a pena pintar agora Porque a umidade volta de novo Sempre que é esta altura Tempo, esquece É horrível É aqui na nossa casa de bem Aqui é onde eu crio A maior parte das coisas que vocês veem Eu tenho este quadrozinho Que eu já tenho há algum tempo Como vocês podem ver Eu coloco sempre frases motivacionais Temos aqui algumas fotos minhas Aqui é quando eu fui a I'm Beauty Mais frases motivacionais Mais frases motivacionais Enfim, o Tico colocou Chegar a um quarto sempre arrumado Só para gozar comigo Pronto, esta é a minha secretária Onde eu edito as coisas Onde eu planejo tudo Vou abrir aqui o meu computador Que é a melhor coisa do mundo Que eu já comprei A minha agenda Que está sempre ao lado Oi Foca A minha agenda Que está sempre ao lado do computador Para organizar tudinho Temos uma vela bem fofa De unicórnio Que foi a minha amiga Que me ofereceu a Jaque E pronto Temos os canetas E tudo mais Aqui abaixo Temos alguns cadernos Que é onde eu organizo o meu conteúdo Temos livros Alguns dossiers Este normalmente é para documentos mais importantes Este tem só folhas Temos uma gaveta cheia de coisinhas Esta gaveta Ainda pertence à minha irmã E a minha gaveta Eu não estou a falar assim especificamente dos cadernos que eu tenho Não estou a abri-los em nada Porque eu vou fazer um vídeo específico para como é que eu organizo o meu conteúdo Por isso é que eu não vou-vos mostrar assim muito ao pormenor, ok? E chegámos à minha parte favorita do quarto Então Aquela parte de cima está a dos horizontes, como vocês podem ver Isto é para totós Este é para lenços Temos ali para o pente, não sei o que E ali é tipo secadores e coisas desse género Aqui abaixo temos a minha bijuteria Este coisinho foi até a minha irmã que me deu Aqui foi a minha amiga Jackie também que me deu o que é para pôr os anéis Este temos aqui um porta velas de flamingo Hello ladies Hello ladies por todo lado Aqui malta, oi? É onde eu coloco os meus óculos Isto vem de super baratinho no jum, malta, a sério Olha, estou com o cabelo Os meus vernizes E pronto, depois eu meti aqui estas luzes para dar aquele ar E o que é que temos aqui? Amorzinhos Amorzinhos que são vocês Os meus amorzinhos Esta seta também encontrei lá para não ser aonde Estava cheia de pó, limpei, escrevi e meti aqui Aqui temos esta cómoda Cómoda bastante, não sei Foi dez aurinhos no OLX E aqui aproveitei para colocar os meus perfumes Como vocês podem ver Aqui dois porta joias Este tem fitas Este tem ganchinhos Se vocês quiserem vídeo pela minha bijuteria Tudo pela minha bijuteria Deixem aqui em baixo Que eu faço vídeo Aqui temos o cenário onde vocês veem Onde eu faço as maquilhagens e tudo mais Temos love Estas florzinhas que eu já tinha há algum tempo Aqui é onde eu coloco as minhas malas Que eu mais uso Que é só pegar e ir embora Esta é a minha caixa de produtos Esperem que vê-lo Passando aqui para a minha cama Como vocês podem ver Eu gosto muito de tons rosa Adoro tons rosa Então pronto A minha cama é rosinha Lençol e tudo Temos aquela almofada Eu dei ao Sandro no início do nosso namoro Mas depois eu sei Roubei e trouxe para mim Esta almofada eu comprei no continente Eu gosto assim Pá almofadas com frases Coloridas Eu adoro Passando para a minha penteadeira Eu não Olha aqui Estão a ver? Aqui também não vou vos mostrar o pormenor Porque eu vou fazer um tour pela penteadeira Mas se vocês querem esse tour Deixem aqui nos comentários que eu trago para vocês Eu vou gravar logo a seguir Mas só se vocês quiserem que eu coloque aqui Portanto eu quero ver nos comentários Se vocês querem o tour Tô de olho, tô de olho Passando aqui para o meu guarda-fato Meu, já sei que eu tenho que trocá-lo Porque esta porta aqui não é do guarda-fato Na altura Isto não tinha porta Então o meu tio colocou aqui outra porta Aqui, como vocês podem ver Eu adorava pósters E eu até chegava a colá-los Com cola batom Então foi isso que aconteceu Depois ficou aqui Eu tenho que esfregar para isso sair Aqui Acima do meu guarda-fato Eu guardo bolsas Que são maiores Aqueles aqui que tem cartolinas coloridas Que eu utilizo para fotos E aquela mala É onde eu coloco os meus cascotes Malta, e assim acaba o tour Eu espero que vocês tenham gostado O meu quarto é assim Eu divido o quarto com a minha irmã Admito que o quarto às vezes chega a ser mais meu do que a minha irmã Porque eu tenho muita coisa, confesso Mas eu acho que ele é bem fofinho E eu sinto-me bem Eu aqui consigo fazer imensas coisas E para eu conseguir criar tudo o que eu crio hoje Eu tenho que ter um sítio assim Bem colorido Primeiramente E depois com frases motivacionais Tudo muito fofinho Para eu soltar-me, né? Eu antes tinha muito uma cena que era Eu tenho quarto com umidade Não tenho espaço Não tenho sítio para gravar E eu tinha na ideia Que eu tinha que arranjar um estúdio Porque eu não ia conseguir gravar aqui Mas hoje eu estou tranquila Porque nós temos que nos adaptar com aquilo que temos E eu consegui me adaptar E vocês adoram os vídeos assim E eu fico muito, muito, muito feliz Na altura até que eu colocava um pano por trás Os vídeos ficavam muito escuros Mas acho que assim ficam muito melhores É a realidade Nota-se às vezes um pouco de umidade Ali no cantinho Oi Ali Nota-se Mas ok Tipo, coisas da vida Eu acho que não sou a única a ter umidade em casa Com coisas normais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Diz-me aí Qual foi a parte do quarto que tu mais gostaste? Comenta aqui em baixo Que eu quero ver Vamos conversar, ok? E qual é a parte do quarto que tu gostas mais? Conta-me Eu também quero saber, tá bom? Coloca o teu like Não te esqueças Subscreva o canal Segue-me lá pelo Instagram Porque eu lá sou bem mais direcionada a vocês Quero agradecer Vocês têm sido incríveis Tanto no Instagram Como aqui Vocês têm acompanhado a mil E eu estou muito feliz E é o que me faz ter forças Para quando eu começar a trabalhar E tudo voltar ao normal Que eu continuo a ter Esta rotina junto com vocês Eu estou muito, muito feliz Muito grata A todos vocês E é isso, malta Compartilha Não te esqueças No WhatsApp, Facebook e Instagram Compartilha com o pessoal Que é para eles verem o vídeo Verem aqui o YouTube Ou conhecerem o canal Ok? Não te esqueças Vamos ser amigos E é isso, malta Um beijinho E até Ao próximo vídeo